Vamos falar de construção. A construção de um sonho. Sonho que começou com a vontade de agricultores rumo a uma nova forma de representação econômica no oeste de Santa Catarina. A visão de líderes como Aurílio Luiz Bodanese e Setembrinos Anquete, o aval de outros 35 fundadores e o estímulo do governo federal, resultou em outubro de 1967 na cooperativa Mista Agropastoril Chapecó Limitada. A expansão começou em 1975 com a fusão entre Cooper Chapecó e Cooper Chaxiense, originando a Cooper Alfa. No ano de 2001, a Alfa chegava ao extremo oeste e noroeste. Desde 2003, no Planalto Norte de Santa Catarina e no Sul Catarinense desde 2009. Foi desafiador, deu trabalho e muita gente que passou pela cooperativa contribuiu para a superação e as conquistas. Foi pelas mãos dessas mulheres e homens dotados de ideais, coragem e determinação que o propósito ganhou força. A agricultura praticada na década de 1970 em Santa Catarina, aos poucos deixou lugar para o processo de evolução permanente, no jeito de produzir alimentos, no cuidado com a natureza e na melhoria da estrutura operacional da cooperativa. Hoje, milhares de agricultores têm na Cooper Alfa a extensão de seus negócios, um instrumento de defesa, de desenvolvimento social e tecnológico. Contudo, uma cooperativa reforça sua identidade na democracia. Na Alfa, essa participação fica evidente através da liderança formada por centenas de casais autênticos alicerces comunitários. É com os líderes que a diretoria da Alfa, os associados e os funcionários compartilham estratégias e responsabilidades. O associado Darcy Mattiello, que trabalha em sociedade com os irmãos, explica a importância do cooperativismo. A Cooper Alfa, ela começou a entrar, trabalhando junto, aí cada vez foi mais associado, mais se ligando à cooperativa, e graças a Deus hoje tem uma cooperativa aí forte, honesta. Nós nunca fomos lesados pela cooperativa, e nós também nunca lesamos a cooperativa. O que nós conseguimos todos esses anos é graças à cooperativa. Nós temos garancia na venda, temos garancia na compra, e tomo aí forte, trabalhando. O meu irmão também comercializa tudo na cooperativa. Eu acho que tu tem uma verdadeira segurança. Eu, quando chegar ao final do mês, eu vou lá, eu sei que o dinheiro que eu vendo, o leite, vendo suínos, grãos, eu sei que vou lá, o dinheiro tá lá. São famílias assim que se apoiam na cooperativa agroindustrial Alfa para crescer e melhorar o padrão de vida. Essa sintonia permite que a Cooper Alfa invista em projetos como suas marcas próprias de farinhas, sementes e rações. No sistema de armazenagem visando a segurança alimentar, aposta na industrialização, na melhor performance da cadeia logística e de distribuição, em unidades produtoras ajustadas para as exigências futuras. Melhora constantemente as completas lojas agropecuárias. Prima pela excelência nos postos de combustíveis e também na rede Super Alfa. A Alfa é uma cooperativa singular que pertence ao quadro social. Por isso, uma parte dos resultados de balanço precisam ser reinvestidos. E para isso é necessário o planejamento, onde tanto o sócio quanto o funcionário dá a sua opinião. Esses investimentos podem ser em estruturas de armazenagem, em melhoria do processo industrial e principalmente a questão da manutenção e atendimento. Assim, a cooperativa se mantém competitiva no mercado. Tudo o que a Alfa planeja, organiza e executa é com extrema responsabilidade, visando especialmente o atendimento dos associados e clientes. Isso mostra que a união dos cooperados, aliada ao direcionamento dos conselhos de administração e fiscal, mais a afinidade de clientes e fornecedores e o comprometimento dos funcionários, geram transformações e rentabilidade para todos. Como reflexo, o vínculo com as famílias associadas fica mais evidente e sólido. Todas as inovações e investimentos passam por uma gestão transparente, por sistemas de informação e números que dinamizam e dão segurança às decisões. Por talentos humanos atualizados e motivados para novos desafios. Todos juntos, balizados pelo planejamento global. A nossa cooperativa é formada por um tripé do associado, nós da direção e o nosso quadro funcional. E nós sempre pedimos para cada vez o atendimento seja melhor para o nosso associado. Ele é o verdadeiro dono. E nós sempre pedimos também aos nossos líderes e aos nossos associados que cuidem bem, que nos ajudem a governar bem essa grande cooperativa que se chama Cooper Alfa. A missão da Cooper Alfa é promover o desenvolvimento sustentável do setor agropecuário, gerando resultados econômicos e sociais para a sociedade. E mais, sermos referência nacional no setor, com um pé na integridade, outro na credibilidade. A forma única de atuar, a visão empreendedora, a conscientização e preparo das novas gerações e as garantias sustentáveis completam os objetivos da Alfa. É preciso registrar os programas de assistência técnica e educacionais. Eventos de grande e de pequeno porte que mobilizam e preparam mulheres, jovens e casais. Lembrar dos encontros que priorizam o equilíbrio entre produção e preservação. São inúmeros projetos como o Papa Sabe, que busca uma produção animal sem resíduos. E o recolhimento de embalagens. Tudo isso projeta um planeta melhor. A Cooper Alfa ainda distribui a Cota Capital, que é um diferencial financeiro acrescido pela cooperativa sobre as operações comerciais dos sócios. A Cota Capital é a maior prova de que o associado é dono da sua entidade. Uma recompensa mais do que justa num momento relevante da vida. Este cheque é nosso! Romeu Betti destaca o sentimento dessa grande realização que é a Cooper Alfa. O início da Cooper Alfa, todo mundo sabe que foi bastante difícil, começou do nada. A própria agricultura vivia um momento complicado, não tinha muitas vezes para quem comercializar a produção. E com o surgimento da Cooper Alfa, as coisas foram mudando. A Cooper Alfa exerceu um papel muito importante nessa evolução. O agricultor, que é associado à Cooper Alfa, também conseguiu evoluir, acompanhando as novas tecnologias, acompanhando sempre os novos mercados. Precisamos ter ética, precisamos ter honestidade, ser sinceros com o agricultor, principalmente com o nosso associado, para que realmente cada vez mais o associado também se sinta confortável e se sinta tranquilo de estar trabalhando com a sua cooperativa. Para isso, nós precisamos manter essa confiança, precisamos manter essa credibilidade junto ao quadro social e junto a todas as entidades que fazem parte e que fazem negócio com a Cooper Alfa. Sem uma cooperativa forte, principalmente o pequeno agricultor e aquele jovem que ainda pretendem continuar na agricultura, se não tiver uma cooperativa forte, uma cooperativa determinada, uma cooperativa que traga tecnologia nova, que traga a inovação, que traga o conhecimento, para que tenha a tranquilidade de estar trabalhando com uma entidade séria, uma entidade na qual ele faz parte, uma entidade na qual ele pode decidir os rumos, tanto da comercialização como dos destinos da cooperativa. É dessa forma que a Cooper Alfa escreve seus planos e constrói seus dias. Em parte, pela energia que vem da intercooperação com outras agremiações e apoio de várias entidades. Porém, a receita e os segredos dessa trajetória bem-sucedida recaem na crença das próprias pessoas, que mesmo de forma anônima, ajudam a perpetuar uma organização na qual se pode confiar, tendo um ambiente de conversa franca, um lugar para enriquecer eternas amizades. Essa ligação entre o hoje e o amanhã será sempre uma bandeira da cooperativa agroindustrial Alfa. Afinal, cooperar é evoluir. O meu padrão de vida, a nossa família aqui, eu me sinto bem. Eu acho que é um padrão de vida muito bom, né? Bom de se viver, bom de se divertir também, de vez em quando. E é o jeito da gente levar a vida adiante. Não tenho pressa e nem penso em ter mais pressa Vou no meu tranco como boi, na verga vai Este meu jeito meio rude e falquejado Herdei da vida e um pouco de meu pai Trago lembranças das grandes matarias Das águas puras e das sangas sossegadas Dos vales férteis, das serras e dos campos Da natureza que era ainda respeitada E sinto o cheiro de terra após a chuva De tantas flores perfumando sem cobrar Do pão de forno, do apojo e da canjica Da pitanga, da tuna e do araçá E há em mim uma saudade latejando Vozes de pássaros pedindo pra cantar Gritos de bichos, sementes pequeninas À espera de que possam germinar